Olá, aqui é o cantor Wellington Carvalho. Só sei fazer amor, te chamando, gritando o seu nome, cá sem você é saudade demais. Quero ser novamente aquele beijo quente quando a gente acaba de... Dia 20 de janeiro, estarei na cidade de Tiros, Minas Gerais, no verão sertanejo. A partir das 22 horas, no bar de exposições em Tiros, Minas Gerais, estarei fazendo um mega show pra vocês, uma super estrutura, uma festa maravilhosa. Está esperando por cada um de vocês dia 20 de janeiro, hein? Vem comigo pro verão sertanejo.